A CIDADE NO BRASIL 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 E ME LEVOU PRO RIO DE JANEIRO PAS PESSOAS ME CONHECERM CONHECER CONHECER O FERNANDO BENTO TOCANDO E CANTANDO O Wilson Moreira O Wilson Moreira Ele tem uma contribuição Fantástica na minha carreira Porque foi um cara que me aplicou E me apresentou Para o Rio de Janeiro Então essa canção Ele ia dividir comigo No disco Mas infelizmente Papai do Céu O levou antes E Oloã É a bênção Pedindo bênção Para o Orixá Então o Fernando Bento Pedindo bênção Para o mestre Wilson Moreira Eu sou oriundo Da Vila dos Marmiteiros Ali próximo do Padre Ostaque E Quando o Riarruda Transbordava As enchentes Alagava toda a vila Alagava a favela E daí A prefeitura Tirou todos os moradores E Levou todos eles Para o Palmital E para o São Benedito Então o Fernando Bento Merece a junção aí Vila dos Marmiteiros São Benedito E o samba na minha vida Começou muito jovem Ainda era barriga de mamãe Minha avó Gostava muito do Roberto Ribeiro Clara Nunes Então E a minha mãe também Dona Lindaura Bento E As canções de Nená Da gente Eram as músicas Do Roberto Ribeiro Dona Ivone Lara Clementina Clara Nunes Em especial Clara Nunes e Roberto Ribeiro E todas as sextas-feiras Meu avô Fazia No quintal da minha casa No quintal da minha casa Um sarau Uma roda de samba Roda de choro Meu avô Essa galera do show Bel Ferreira Dino Sete Cordas Então Era uma galera muito foda Que chegava lá Para fazer essa roda Então a gente não podia tocar Mas a gente já observava E aquilo já estava Correndo no sangue Que desde Quando a gente se entende por É Urgente Na verdade Na barriga de uma mãe E aí Cara Teve uma vez Que eu falei De Pedro Será que eu posso Dar uma canja a ele Pô claro aí Moçada Insabiada assim Não vai pisar na bola Porque a gente podia tocar Só a percussão Cavaquinho não Eu me ingressei na verdade Num grupo Que se chama Eredo Samba Até hoje A galera está lá O Davi O Dinei E assim Isso aí foi com uns 13, 14 anos já O Celinho Uma galera boa E o grupo é bom até hoje É Tocava muito molejo na época É É Um grupo mais assim Pagode Pagode samba E aí Eu era só o cavaquinista Eu era só instrumentista Porque eu vim dessa escola aí Do samba tradicional Samba de raiz Do choro Mas também a gente gosta De um pagode também Então Foi o primeiro grupo O Carioca me levou O Carioca é um grande amigo Que eu tenho Me levou Me apresentou Para o Mirinda Dona da Balanca Traca Que era empresário E aí eu fiquei com eles Uns 8 para 10 anos E daí Saí do Eredo Samba Fui trabalhar com a Dóris Fui ser diretor musical Do Cantando a História do Samba Com a Dóris E daí Eu fui Convidado Luiz Carlos da Vila Veio Foi o primeiro convidado E pediu o Cabral e o Arthur Indicações Assim De vários músicos instrumentistas E aí o Arthur E aí o Arthur foi Me veio tocar na Savassi Eu tocava com o Luiz do Clarinete Com o Teco Sete Cordas Seu Tião do Bandolim E tinha uma roda de choro E o Raimundo do Pandeiro E aí a gente tinha uma roda de choro Lá toda quarta-feira Aí ele foi Me assistiu Gostou Falei assim Porra é esse aí É esse que eu quero Luiz Carlos da Vila Estava com ele É esse criolinho aí Que eu quero E aí eu comecei A tocar no Eternamente Samba O primeiro convidado Foi o Luiz Carlos da Vila Responsabilidade na nada E o Luiz, cara Ele era um cara muito generoso Assim E Ele que enxergou isso O Fernando Bento cantou Na verdade Eu cantava na Eredo Samba Mas não era muito de cantar Não gostava muito Era um pouquinho tímido E aí ele falou Cara, Fernando Bento Você tem que cantar Tua voz é bonita Só de conversar com a gente A gente já nota Que tua voz é bonita E aí eu falei Legal E aí Fui um dos cantores Desse projeto maravilhoso Que trouxe a ele Os Carlos da Vila Dunga Zé Luiz do Império Ih, tanta gente boa Wilson Moreira Os Carlos da Vila Muita gente boa Então, a partir daí Fernando Bento Veio cantando Toninho Gerais Eu conheci aqui Em Belo Horizonte No Rio de Janeiro Também já era fã Do trabalho dele E aí Ele está no disco Que foi lançado em 1980 Na Arba do Pagode É uma música Que ele fez para o Alisson Filho dele É a criança Obrigado por nascer A paz do mundo Só depende de você E aí Gerais fez vários convites Para tocar com ele E eu tive a honra Felicidade de também Gravar Recentemente com ele O DVD Do Cacique de Ramos Tudo que sou Toninho Gerais Tudo que sou E daí Gerais também Me chamou Para participar Como músico Mas também Agora me fez o convite De ser diretor musical Do trabalho dele E estou tendo Essa felicidade Às vezes Semana a gente Tem uma gravação Em São Paulo E é isso Nasceu uma parceria Magnífica Eu Como já fã Admirador do trabalho Do Tuninho Agora amigo Parceiro Fico muito mais Lisonjeado ainda Ai amor Amor me perdoa Se às vezes eu surto Tirando essas ondas Que eu corro E não lembro de voltar Você sabe bem Minha doce alma gêmea Quem tem alma boêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba Pega aqui Nem feitiço E quando me pega O início Só sai Quando acabar Eu vou pra Gamor E de lá Vou pra Lapa Ai o bom senso Me escapa Amor eu não sei Como evitar Eu subo a colina E pra minha surpresa Alguém dizem Santa Teresa E o dia já vai Clarear Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair De marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola O galo cantar Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola O galo cantar Ai amor Amor me perdoa Se às vezes Eu surto Salve, Toninho Gerais Eu tenho feito Aqui em Belo Horizonte O Circuito do Samba Que é realizado Quinzenalmente Na Avenida Amazonas Nós estamos parados Devido à pandemia Com três rodas de samba Simultâneas Tocando ao mesmo tempo E vários shows também Carioca da Gema Maria Zélia São Paulo E eu estou trazendo agora O meu primeiro trabalho solo Eu gravei com essa galera toda Tiago Delegado Toninho Gerais Marina Gomes Mano Dias Aline Calisto Gravei nesses discos todos E o meu está vindo agora Primeiro disco solo E trazendo o Fernando Bento Cantor, arranjador Tem vários arranjos meus Paulão Sete Cordas Também está no disco Alexandre Cardoso Os Guleba Muita gente boa de Seu Leite E é o primeiro trabalho solo Com algumas coisas inéditas Mas e algumas regravações também Algumas reeleituras Dentre elas Dor de Amor Foi gravado em 1981 80, não é? 83, não é? Pelo Roberto Ribeiro E eu estou fazendo uma releitura Desse samba Que é um samba que Gosto muito de cantar Eu me lembro bem A primeira vez que eu cantei Foi no samba da madrugada Com a presença da nossa Grandiosíssima Fabiana Cosa Que no dia ficou emocionada Assim e tal E aí Criou-se uma identidade Do Fernando Bento Com essa música Magnífica Foi gravada pelo Roberto Ribeiro É de Dedé da Portela E Delcio Carvalho Nunca mais Escutei sua voz E nem te vi Uma grande tristeza Veio a mim Fez meu samba Ficar Sentido Afinal Quando morre a ilusão De um grande amor Parece um funeral Sem vela ou flor De um coração Tão sofrido Eu tentei Loucamente Fazer o amor Voltar Mas notei Na expressão Do teu olhar Uma luz Que não conhecia E assim Percebi que a paixão Chegou ao fim Novamente a saudade Veio a mim Pra levar minha alegria Outro samba Outro samba de dor No ar Dor de amor Que não voltará Outro samba de dor No ar No ar Dor de amor Que não voltará Nunca mais Nunca mais Escutei sua voz Se nem te vi Uma grande tristeza Veio a mim Fez meu samba Ficar Sentido Afinal Quando morre a ilusão De um grande amor Parece um funeral Sem vela Ou flor De um coração Tão sofrido Eu tentei Loucamente Fazer o amor Voltar Mas notei Na expressão Do teu olhar Uma luz Que não conhecia Parecia E assim Percebi que a paixão Chegou ao fim Novamente a saudade Veio a mim Pra levar minha alegria Outro samba de dor No ar Dor de amor Que não voltará Outro samba de dor No ar Dor de amor Que não voltará Nunca mais Nunca mais Salve Roberto Ribeiro Salve Roberto Ribeiro A Casa do Samba de Minas Gerais